Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Pô, tatuagem é baratinho, véi. Caraca, serão? Se eu soubesse tinha vindo antes aqui, achei que era caro. Pô, qual que é o número dessa tatuagem? Você tem nome, Ufa, hein? Opa, rapaziada. Salve. Opa, salve. Alguém de vocês sabe qual que é a tatuagem de cifrão na nuca aqui, na parte de trás? Mano, o maninho ali atrás tem, ó. Como é que é? Eu tentei achar ela também, não achei, né? Tô pronto. Alguém tá me ligando? Ô, ônibus, bora, bora. Bora, Liu. O policial passou a seguinte rádio, ele está saindo. Bora, Liu. Bora, Liu. Bora, Liu. Bora, bora, cara. Mano, bora, Liu. Pega esse carro aí, mete o pé, caralho. O que faz da boa pra mim aí? O que faz da boa pra mim aí? Liu, porra! Pega a gente no final da rua, lá perto do mundo da praia. Mas se a polícia estiver atrás, não vem não. Se a polícia estiver atrás, não vem, porque ele passou a rádio assim, mano, eles passaram aqui, o que é que eu faço? Ele ficou na tatuagem, a polícia. Ah, pega a gente aqui no final da rua aí, anda tudo o resto. Eu tô indo. Vai atrás você, vai atrás. Não, não, se é desse jeito aí, você tem que ir atrás. Gente, só entra. Vamos, vamos. Vou dar a volta, tá? Por aqui. Tô falando que vocês têm que trocar logo esse penteado de vocês aí. É, vou trocar agora. Mas você, Liu. É, Liu, você é meio que indisfarçável, né, mano? Que você tá com essa skin aí desde 2015, mano. E ainda tá em tudo que é canto 80 toque. É porque, pô, essa é a marca do Real Trap. Se eu tirar, ninguém conhece. Porque você é preso? Irmão, mas você acha que o Real Trap fazendo crime por aí não vai chegar a hora que a casa vai cair, não? É, mas é assim que o Real Trap e o Real Crime tem que ser. Mas se a polícia for, não dá nada. Não tem que ser sozinho, pula do carro aí. Não tem que ser sozinho. Deixa você aqui, Liu, deixa? Não, não, desculpa. É, meu, não cheio, bro. Então você vai tacar um mato aí, vai se adequar a nova geração. Tem uma loja de roupa aqui, ó. Longe de tudo. Meu Deus, só quem que tá dirigindo isso aí, véi? Tá jogando tudo em pó. Tô entendendo o que você tem contra o meu P1. Nada. Nada, pô. Tá colocando o cinto aqui. Quando você bateu ali de ônibus, eu não falei nada, né? Eu não lembro. É, mas eu lembro. Que discriminação. Porque eu sou mulher. Não é, não é. Ai, eu pensei que você ia reta aqui. Nós vamos naquela loja bem longe. A de quem é essa bora? Dorito. Meu. Coloquei seis maconhas aí dentro. Por limpo agora. Galera, bro. Aí tu quer que eu seja preso mesmo. Mano, você acabou de trocar tiro com a polícia. Matou um mecânico. Deu fuga da polícia. E aí, você acha que você vai ser preso porque tem seis maconhas no seu bora? É, mano. É assim que funciona a polícia. É real. Real life. Aí, mas foi boa mesmo. A ficha tá atrás, hein? Ah, depois. Você cair. Se você cair, você só vai morar lá naquela feridão. Nada mais. Gente, eu só vou comprar um lanche aqui. Senão eu vou tomar um lanche aqui. Eu até vi como vai ser o tio do Lil. Mano, é verdade. Agora que eu peguei a visão, eu tenho que trocar de roupa porque nós tá foragido, né? Lil, eu falei isso em cima. Nada mais. Latou, Latou. Ele pegou. Ele pegou o código. A gente vai mudar. A gente vai mudar essa roupa aí, valeu? A gente vai ter que ficar intocado por um tempo, valeu? Se você for preso, como é que vai lançar seu CD? É verdade, velho. Minha make-se tape tem que sair ainda esse ano. Cara, eu acho que... Tem que precisar de água, não, né? Eu tô suado. O Lil tá com vinheta. Ela vai ficar lá escondidinha. Vamos nessa daqui de cima de cima. Uma aqui de cima. Pode subir pra lá com a vã. Se aperta. Uma roupa que não é de procurado. Mano, que tipo de roupa não é de procurado, velho? Mano, você bota a fé que se juntar você, o Lil e aquele cara lá das lockpick da arma que fala, tipo, e aí... É a conversa mais aleatória do mundo. Tipo, aí colocar pra vocês irem direção norte, vocês param lá em Detroit? Porque vocês vão esquecer que era pra ir pro norte. Mano, agora eu acho que pensando assim, você tem um ponto. Mano, agora parece que eu não tô procurado. Mano, essa blusa. Eu procurei essa blusa, tipo, 40 minutos. 271. Agora você que eu coloco... Mano, tipo, preto, né? Você não... O mestre dos magos? Caverna do dragão. Isso aqui é roupa de relíquia. Tá ela. Eu nem sei qual que é ela. Ela não é no shopping, não? Não, ela é isso. É o quê? Ela é daí. Não sei qual que é ela, não. Pô, acabei de fazer tatu, não vou tampar mais tatu, não. É isso, volta, volta. Passa, acho que é nessa. Ou por aí perto. Passa, 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 passa. Passa, passa. É, vou meter um moletom, beleza? Pode ser? Aí agora você bota uma calça jeans, que todo mundo usa. Então, vou ter que ficar igual todo mundo, literalmente. Exatamente. Só até amanhã, só até a poeira. Só até a poeira, tá ligado? Essa aí, todo mundo usa isso. Então você não vai ficar... Como é que fala? Vai ficar igual. A calça é a dois. Ai, vou com essa aqui mesmo, agora. Deixa eu ver se a calça é a dois. A calça é a quatro, quer dizer, a calça é a quatro. E aí, como é que eu tô? Tirar esse boné, ir no cabeleireiro, cortar o cabelo. E aí, ir no cabeleireiro. Ou lança o matuê, mas eu acho que o matuê vai tá muito na cara. Ou lança o... Aquele... Sabe? É pigmentação, eu acho que chama. Que é só o... Caralho, não tem muito pica, velho. Beleza, tô pronto. Precisa ficar bonito, só. Precisa ficar igual todo mundo. Bora, galera. Tem que ir no cabeleireiro agora. Tem um aqui? Não, tem que ter que ser lá ou longe? Poder é gatinha. Mano, deixa eu ver o estilo do Leo, que eu não vi. Meti uma regatinha, um gorro, já era. Pô, me... Me sinto até, sei lá, mano, sem a minha skin de Hell Drip. Pra fazer o quê, né? A gente é foragido agora. Moleque, agora você tá super disfarçado, viu, Leo? Curtiu? Agora eu nunca nem vi. Mano, eu vou falar pra você que literalmente... Só tem um lugar que a gente... Tá ligado? Ah, não. Pera aí. Lá em Paleto, mano. Vai na cidade aqui, ninguém vai desconfiar, não, velho. A gente já tá de boa aqui, gente. Eu acho que tá bom. Não, tipo... Só tem um lugar que a gente... Tem chance da polícia não pegar, gente. Oi. Na frente da DP. Não. Detroit, pô. Porque os casos de fugitivo daqui não vai pra lá. São policiais diferentes, setores diferentes. Então, se a gente for perdoar... Lá nós iria tá correndo da imigração. Aqui nós vai tá correndo do quê? Da polícia. Então. E lá de quê? Da imigração. Da polícia também, pô. Não dá nada. Ué. Mas só que lá... Se a gente for pego, a gente só é deportado. Aqui, se a gente for pego... Caraca, vocês vão partir Detroit? Não, partir Detroit o caralho lá deve ser longe pra caramba. Até chegar lá e ficar forajado o tempo inteiro. É verdade. Ah, é complicado. Ainda mais à noite. Pra quem não tem contato. Se vocês foram pra lá, tá movimentado? Como é que tá Detroit? Ah, tem muita... Gente, tem muita. Gente, tem muita. Tem bastante, mas tem os trabalhos. Mas, tipo, a polícia... A polícia notar alguma coisa suspeita. Eles vão... Ah, encosta. Aí, se você não encostar... Mano, mas lá é tão fácil de dar fuga, velho. É, pior que é. Mas, porém, não tem carro, né? Porque o carro, o que você compra por aqui... Ah, vai te tomar um papo. Vou bolar. Dá uma garrafa. Vai soltar a mão. O quê? Onde tem um cabeleireiro aqui, guys? Eu não tenho o GPS. A van quebrou o GPS. Reta aqui? É. Aí, você vai fazer direita e esquerda. Banco Central. Na avenida. Ah, primeira esquerda? Direita e esquerda. Agora. Aí, vai seguir até a avenida de baixo. Sem ser essa. Essa aqui? Essa. Esquerda. Reto toda a vida. Agora, já lembrei. É, tipo... O que é que eu tava falando mesmo? Mano, com certeza alguma coisa insignificante. Pode até deixar pra lá. God damn it! Que era do... Caitado. É. Aqui. É Detroit. A gente fica... Aí, abaixar a... Mano, a gente tá... Com o Roberto Carlos com skin de PV Player. O Liu que acha que mudou uma regata e tá totalmente disfarçado. Mano, ele só pôs uma regata. Ele só pôs uma regata e um gorro pra ficar mais... Não, eu mudei minha calça. Mudei minha calça de gangsta. Mudei meu sapato de Playway Caddy. E botei um gorro. Um gorro. Que é pra chamar menos atenção. O gorro chama mais. É, os caras não conhecem nada. Tem toda... Ah, e como vai ser o nome de vocês? Tipo assim, ah... Exemplo. E aí, mano, beleza? É, desce do carro aí. Demais. Policial. Como que é seu nome, doutor? Cara, o meu nome? Ah, mas tem que ser o mesmo, tem identidade. Ah, eles não pedem identidade. Eles só pedem... Eles só pedem identidade se literalmente for preso. E se ele perguntar o nome? Mano, sei lá, véi. Tô sentindo que eu tô estranho, véi. Não dá pra fazer um desgracê, não, véi? Desgracê? Não dá pra o quê? Fazer um desgracê. Tipo assim, colocar um cabelinho aqui embaixo. Ai! Um, não, dois, não, vem que vai chamar menos atenção. Um desgracê é a foda. Ai, fiquei calva. Ah, fiquei não. Você já não era calva? Calva é você e seu passado. Calma, calma, calma. Calma, não precisa agredir. Me chamar de calva, tá louco? É porque a gente tinha percebido isso esses dias, mas a gente preferiu não te falar pra você não ficar chateado. Também percebi que você é um pouco calva e careca, mas não falei nada, não, ai. Ô, louco. Calva e careca é um monte. Não tem do mesmo jeito. Olha aí as entradas. Uma de cada lado. Nossa, calva e careca com entrada, calva e careca com entrada, meu amigo. É o pacote completo. Cara de amor de sua vida. Mas tá tudo bem, não tem problema não. Tá igual o Superman colocando o óculos no vídeo. Mano, eu tenho que lançar uma música amanhã sobre isso. Você tem, Lil, você tem. Mas sabe o que é foda? Porque se eu lançar, os caras me acham, né, não? É, você tem um ponto. Deathmatch. Ou então é só você não mostrar a sua cara na música. É, ou então, não. Ou então eu gravo num lugar que os caras não vão saber, tá ligado? Mano, mas sua voz, as suas paradas, você acha que você vai conseguir se disfarçar, é, velho? Aí você tem um ponto. Você não consegue lidar a sua carreira artística com a sua carreira do crime, não, velho. Eu acho que você vai ter que escolher. Tá foda, irmão. Não, eu consigo, tipo, ah, tô falando aqui agora, então, hey, bro, fala comigo. Nossa, eu tô salva, nem dá pra te reconhecer. Aqui, é, pescoço, tá? O desgraça é no pescoço. Eu comprei uma tatuagem e não me deram a tatuagem. É foda. É que você tem que adicionar ela no carrinho. Fala. É, nossa. Não mudou nada, mano. Foda quebrana, a babi quer matar. E você tem que cuidar da sua vida? Olha, ó, tá quebrando. Acho que agora pegou o degradê. Tá, pegou. Por que eu perdi? Eu tento fechado lá. Vai no P1, hein? Caraca, P1? Vai no P1. Tem que abastecer ali. Tem um poço na rua aqui. Vou botar a gasosa, hein? Se não, já era, galera. Ah, ficou sem bike. Otário. Ah, o otário bateu, ó. Você tirou a tatuagem do pescoço? Ah, mano, eu tirei a tatuagem do pescoço. Depois eu vou ter que colocar. Tá, então o plano agora é... Ficar foragido, né? Não rodar. Ficar... Esperar pro poeira baixar. Vou anotar aqui no meu bloco de notas pra mim não esquecer de editar os vídeos pra gente postar amanhã. Exato. Mano, mas eu acho que o pau quebra mais amanhã. Sabe por quê? Porque se isso for passado pra polícia, eles vão mandar pro alto comando. Normalmente o alto comando não fica aí até cedo nessa hora. Essa hora vai querer ficar, tipo, o aluno mostrando serviço, tá ligado? Sim, amanhã na hora que chegar na boca do alto comando, já vão procurar saber quem for. Essa praça só tem um van, pô. Então. Ai, bicicleta. Pô, sem minha tatuada aranha, eu tô me sentindo estranho. O carro... O carro foi. Esse aí não. Mano, eu vou ser sincero pra você. Foi desde cedo, tá ligado? Eu acho que eu vou. Dá pra nós arrumar uma confusão. Passa a bike, menina, caralho. Ai! Que isso? Rouba a minha bike não, parceiro. Já fica sem a bike aí também. Ai, filha da porra. Caralho, calmou, calmou. Calmou, calmou, calmou. Ela fez nós dois de... Nossa, cara, ela fez nós dois de puta, mano. Fiz aqui. Ela acabou, pô. Deu nem tempo de falar lá, pô. O cabelo de fogo. O cabelo de fogo. Que isso? Calmou, galera, calmou. Morreu, morreu. O cabelo de fogo, ó. Eu sou o personal trainer, certo? Eu sou promívio, mano. Do neida, do neida. Sério, mano. Mas você tá muito frango pra ser personal, pô. Tá pro reto. Pô, eu tô no cut. Não, você tá frango demais, mano. Você tá pegando quanto no supino? Eu? É. Eu não faço supino. Não se atropelar daqui, velho. Porque se eu estivesse na rua e um carro tivesse venido, os carros não iam pregar, não. Mais do que você pensa. O pai é ele. O pai é ele. Que personal que é esse? Cair na mão eu e eu sento o personal. Não, calmo, calmo, calmo. Fiz tudo ali pro americano, mano. Não tem como não, velho. Mano, vamo aí 30 segundos, mano. 30 segundos e eu e tudo? Oh, louco, chamou? Essa é a vida real, rapaz? Que que é cheio, careca? Olha eu, olha eu aqui Não, 30 segundos, você não falou que eu queria 30 segundos Eu vou ser o juiz Eu quero uma luta limpa Somente os dois, sem nenhum item, sem nenhum acessório No 3, 1, 2, 3 Você tirou o gorro, bro Caralho, que isso, Roberto Carlos? Caralho, eu trouxe uma sincera ali É Roberto, porra Caralho É Roberto, quer dizer Que isso, mano E aí, rapaziada, eu tô vendo uma tabaca Você não vê todo dia, não, velho Ele ainda deu um tapão de taberno E aí, rapaziada, eu tô vendo a parada aqui da boa, rapaziada Vocês não tem que comprar, não? Tá bom, não vou fazer nada, não Tá bom, então, vocês viram, né Tô vendo uns hambúrguer ali no avanço, tá feio de comprar, não? E aí, mano, tranquilo Eu tô bem Eu tô com tabu da hora aqui Vamos fazer um rapaz Não faz não nada, estou Ô, mano, eu também vou ficar aqui no meio dessa rapaziada Eu não quero levantinho não, rapaziada Fala Fala, minha rapaziada Qual que vocês estão, mano? Ô, galera, tô com fim de ganhar uma grana, mano Suave Não, só quero me bloquear aqui, vou deixar isso aqui Esse trampo de personal tá foda Eu entro numa boqueta que nem a minha Eu entro numa boqueta que nem a minha Você tá atrás dele, tá querendo apertar a bunda dele Poxa, ô, a minha ciúme é o que veio, tá louca Tá querendo apertar a sua bunda, deixa ele Lá, ele Ô, louco Oxi Cabelo de fogo Que isso, Matheus Você falou que eu sou frango, mas tá me copiando, mano Eu já sou referência pra você Não, não Não, pode ficar, eu tava seco sem você Mano, os caras viagens, mano Esse carro aqui, corre É de quem o carro, mano? Alô? O carro ali é de quem? É dessa engravatada aqui, ó Esse carro é lá do shopping? Esse aqui? É? Ah, tá Aparece o foco assim, ó Tá bom, tchau Tipo assim Ai, acho que GG, hein Arruma alguma coisa aí, mano Agora me diz uma coisa, Feliz Como é que ele lembra? Então, agora que eu tô com medo é de arrumar confusão e desmaiar Porque eu tô sem nada de... Tô tentando arrumar um campo, entendeu? Quer cair no hospital e voltar só pra arrumar o meu? Que aí, que aí? Bora lá Também tô precisando de... Vamos, galera, ir no hospital Bora, bora Cadê a vandorilho? Que aí? Que aí? Que aí? Que aí? Que aí? Quem mexer primeiro perde? Perdeu Ah, não Caraca, congelou Ah, valeu Do jeito que você me olha Do jeito que você me olha Vai dar namoro Tem que ir lá no... Tipo assim Nós tem que ir tipo assim Vou falar pra vocês Vou colocar dez reais de gasolina aqui que vai dar pra ir no HP voltar Eu tenho tritão, eu tenho tritão pra inteira Eu encho Eita porra Eu encho, eu encho tem dinheiro ainda É ela, caralho É ela, caralho Mano, você tem que entender a humildade, tá ligado? Daquela paciência É, mãe, você também não tem humildade, velho Aí todo mundo fala Pô, mas tá precisando de gasolina E todo mundo fala Pô, eu tenho cinco, eu tenho dez É, Lio É, velho É, velho É, velho É, velho É, velho É, velho Ó o soco, Lio Ô, calma aí Tô usando a moto Já perdi meu gol já Tô sem meu óculos lendário Sem minha corrente Tá, mas eu gosto da moto Me sinto um zé ninguém, tá ligado? Mano, você é alguém Quer que eu faça uma música pra você? Agora Lio Lio Quando você parar no posto A polícia também vai Lio Quando você parar na praça A polícia também vai Lio Quando você parar no posto A polícia também vai Lio Você não entendeu que aonde você for a polícia também vai porque eles querem você demais Isso é um real gangsta procurado pela lei Caraca Isso é um real trap, nigga Você é um trap Sério? Caraca Caraca Vambora Mano, é HP E cabe em sal Você fala inglês, Lio? Oi Você fala inglês? Sim Sim Escutem o plano A gente vai arrumar uma conclusão fora da praça Pelo amor de Deus Praça é porradeiro de leve Que seja pelo menos do outro lado da rua Não no passeio da praça Mas a gente pode desmaiar os outros, né? Se tiver um... Se tiver um desmaiando, Babi Se ele me desmaiando, tá ótimo Mas... Eu vou desmaiar você Na mão, tá? Na mão, cara No suco No suco Honesto E a gente tem que ter um motivo Então alguém tem que provocar o cara, tá ligado? Eu provoco, eu sei provocar Não posso só chegar batendo, tá ligado? Tem que... Bateu mesmo, literalmente Tipo... Então o Levi vai e te passa A roupa tá um lixo Carai, mano Cê tá parecendo... Cê tá parecendo que a vaca te mastigou e gostiu Sai daí, ô duro, fudido Aí o cara já apela Na hora, quando chama de duro, fudido, já apela E aí duro Quando chama de duro, posso saber que mexe com o psicológico do cara E aí duro, tá copiando o meu penteado, caralho? Mano, tu é a minha lata, velho Tu é a minha lata, que porra é essa, cara? Não, cara Ué, mano, eu acabei de lançar esse corte aqui, velho Será que esse corte tem quanto tempo? Qual que é a fita, mano? Cê tá me imitando, velho? Cheguei hoje, né, mano? Ah, não Então cê tá de brincadeira E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser você, velho? Mano, eu cheguei aqui antes de você Então quem tem que trocar é você, pô Não Mano, cê tá todo lerdão Cê não vai trocar? Bora, cara Pega Só tem um médico, vai demorar muito Mano, acho que eu vou te desmaiar aqui Ninguém vai ficar sabendo mesmo Agora cê vai se fuder Calma aí, mano Calma aí, velho E agora? E agora? Tá, eu gastei aqui, ó Mano, cê tá escutando isso? O quê? Cê tá escutando isso? O Lil Conte tá na recetão da HP Que isso? Eu paguei 500 por quê? Ah, você deitou sem perguntar, né? Tem que perguntar. Ah, mano, que isso? Tem dinheiro pra pagar 500 conto pra porra. Mano, o Liu Conde tá na recepção do HP falando que... Tá ligado? Opa! O que que o Liu Conde tá falando ali, mano? Falando que tá procurando. Você tá melhorando aí, doutor? Pra um cara que ele nunca viu na vida. Liu Conde, você tá de brincadeira, né, Liu Conde, caralho? Não, deixa eu te falar, era um parceiro ali das fotos. Mas fica ligeiro, o cara é parceiro, beleza? Mano, parceiro das fotos, você não tá falando do Arcanjo, que todo mundo conhece e conhece todo mundo da cidade, não, né? Você não tá falando do cara que a gente pôs pra correr lá de cima que ele tava roubando, não, né? Não, esse ali era outro, não era outro, não era o Arcanjo, não. Fica tranquilo, é um parceiro aí, valeu? O parceiro que faz as fotos do Liu Conde. Maravilha, jovem, o que aconteceu com você aí? Ai, galera, eu ia dar moda. Deu esse cortado aí no joelho, você consegue ver? Aí, ó. Consigo, consigo esse joelho aqui, né? É, deu esse cortado aí. Aí, tipo... Não tava querendo tacar essa foto, essa calça fora não. Era a mamãe que me deu. Não vamos rasgar a sua calça não, tá bom? Tá. Na verdade, ela já tá rasgada aqui no machucado, né? Mas tudo bem. Então, se você for dar um ponto, tem como você pegar a linha do ponto e costurar a calça também? Esse sinal foi resenha, foi bem top. Foi top, né, mano? Achei da hora também. E aí Tchau. 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 Tchau.